R364 é a lagada, vocês nunca viram aí, lagada, 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 olha aí, ó, tudo debaixo d'água, R364, olha aí, ó, quilômetro mais ou menos 83, 85, sentido Porto Velho, Ariquemes, R. Lagada, muita água, muita água, hoje, Porto Velho, são, é, às 20 horas, 20 horas e 40 minutos, ó, o meu amigo ali caiu fora da vala, caiu fora da estrada, a outra aqui, tombada, carreta tombada ali, ó, olha aí, ó, tombada, uma tombada aí, a outra aqui, ó, tombando, olha aí, ó, maior perigo, BR364 aqui em Porto Velho, ó, olha aí, ó, tudo lagada, Perigoso, hein, muito perigoso, é, próximo a Triunfo, depois da Triunfo, entre a Triunfo e a ponte do Jamari, entre a Triunfo e a ponte do Jamari, é, maior perigo aí na BR, ainda aí, ó, muita lagação ainda, olha aí, muita lagação, água demais, motoressa, tenha cuidado nessa época.